O paciente de sexo masculino, 65 anos de idade, comparece ao consultório odontológico com queixa que no último ano seus dentes na maxila se separaram. Quer dizer, o paciente está apresentando diastemas, está havendo formação de diastemas. Só traduzindo, o exame clínico notou-se a ausência de sinais de doença periodontal, que é muito comum na idade de 65 anos, o paciente começar a abrir o dente em leque, fazia diastemas por conta de doença periodontal, e aqui falou que não é doença periodontal. O exame radiográfico periapical da maxila mostrou uma ligeira perda óssea periodontal, ligeira perda óssea, compatível com a idade do paciente, além de hipercementose irregular nas raízes de quase todos os elementos dentários, e um aspecto de flocos de algodão do osso adjacente. A patologia de base do paciente mais provável é a? Alternativa A, displasia fibrosa, B, chocitose da célula de Langerhans, C, osteite deformante, D, fibroma sementoscificante e E, displasia sementária periapical. Renato falou, né? Ficou fácil essa. Claro, né? Porque isso é direcionamento de estudo, isso é estudo dirigido, isso é que faz a diferença na hora de você estudar, porque você não vai ficar estudando tudo para o concurso de Paulínia. Nesses dois meses, você vai estudar de forma direcionada, e aqui a gente está mostrando justamente o que é uma amostra do nosso curso pago. É isso que é estudo direcionado, é para encurtar o seu caminho, é para você saber o que tem que estudar em dois meses, é possível, é. Nossa aluna Elisa Diniz, ela mostrou isso, e não foi o único caso. Quem viu já a live com a Gabriela Paquê, que é hoje primeira tenente da Polícia Militar, também estudou por dois meses, totalmente possível passar. Agora, depende da sua fome, depende da sua ativação, depende da sua força de vontade, depende do seu tempo que você vai fabricar, e do estudo direcionado, porque isso vai simplificar o quanto que você vai ter que estudar. E aí é o state deformante, mas o state deformante não é doença, é doença de peixe, é o sinônimo. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de que a banca FGV gosta de questões de doença de peixe, só que nessa questão em específico, ela perguntou doença de peixe com outro nome. Qual que é o sinônimo de doença de peixe, tipo AG? Osteite deformante. Você tem que saber, se você vai prestar esse concurso, você tem que saber para não errar uma questão dessa. É uma questão simples, desde que você saiba. E aí ficou fácil, como o Renato acabou de falar. Aquela primeira questão foi um baque. Muita gente não sabia. Essa já facilitou, porque muitos de vocês que já acompanham, a gente já sabe. Ah, o Dárcio já falou em algumas aulas, eu já estudei. No meu resumo está escrito, doença de peixe, osteite deformante. Alternativa correta, alternativa C. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL